Oi, gente, bom dia. Vou deixar minha colinha aqui, tá? Bom, eu sou a Renata, eu tenho 25 anos, nascida, crescida em São Paulo, uma família com boas condições, que me deu muita oportunidade de viajar, estudar, conhecer muitas culturas, e também começar a questionar elas. Eu sou judia, então, até os 13 anos, eu sempre estive em escola judaica, clube judaico, acampamento, tudo assim, sempre rodeado de judeu o tempo inteiro, que começou a me sufocar um pouco. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui três momentos que marcaram um pouco assim minha vida. O primeiro deles foi quando eu mudei de colégio, na oitava série, que eu fui para o Gracinha, que é um colégio mais de esquerda, mais focado em formar as pessoas, senso crítico, opiniões, enfim, não só formar para passar no vestibular, né? Então, formar seres humanos mesmo, para serem mais úteis para a humanidade. Então, nessa época, eu comecei a viajar, expandi a mente, assim, de uma maneira que nunca mais minha vida ia ser a mesma, ia conseguir voltar para aquele casulo. O segundo marco foi quando eu entrei na faculdade, que eu fiz arquitetura e urbanismo, né? Na verdade, eu estava meio perdida, eu prestei arquitetura e publicidade, aí, no fim, eu só passei na arquitetura, falei, ah, vou ver que negócio é esse, né? E ainda bem, porque publicidade, assim, acho que esse fato de usar a criatividade para manipular um pouco a mente das pessoas me assusta um pouco, né? Mas, enfim, mesmo assim, quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu ia morar na praia, fazer casa de veraneio para classe média alta, interiores e tal. E, hoje em dia, acho que é a última coisa que eu me vejo fazendo, né? Apesar de que eu ainda moraria na praia. Mas, quando eu descobri a escala urbana, isso me encantou, assim, mostrou um monte de possibilidades de caminho que eu podia seguir nessa vida, e a arquitetura começou a me animar. O terceiro marco, e acho que mais significativo da minha vida, foi o programa Guerreiro Sem Armas, que é um programa do Instituto Elos, lá em Santos. Participei em 2009. É um programa de formação de jovens líderes, transformadores sociais, que junta a gente do mundo inteiro para transformar uma comunidade. É uma experiência incrível, eu recomendo muito para vocês. é muito autoconhecimento, troca, aprendizado, experiência, enfim, meio indescritível, assim. Mas, com certeza, foi quando eu encontrei pessoas que eu me identificava e que vi que tinha valores em comum, que eu não era tão maluca, assim. E que tinha gente fazendo coisas no mundo e fazendo acontecer e transformando. Isso me inspirou muito. Então, assim, eu saí de lá acreditando que cada um pode fazer a sua parte, fazer a diferença. e, enfim, fazer parte dessa mudança que todo mundo fica falando que quer para o mundo, né? Então, depois desse choque que foi o Guerreiros, eu nunca mais consegui ver as coisas com os mesmos olhos. Então, por exemplo, o pessoal que olha como um bando de lixo, umas coisas inúteis, eu vejo como um recurso. E como possíveis soluções dos nossos problemas, ou, enfim, necessidades pontuais ou maiores. Mas, enfim, a criatividade pode apoiar a transformação do mundo, né? Então, eu vou mostrar agora um vídeo para vocês que é do Oásis Santa Catarina, que foi em 2009, depois das enchentes que tiveram lá. A gente fez uma ação em seis cidades, conseguiu mobilizar jovens do país inteiro, conseguimos transporte, hospedagem, alimentação, tudo, assim, porque as pessoas se sensibilizavam com a causa. Eu posso mudar o mundo com minhas próprias duas mãos com minhas próprias duas mãos, com minhas próprias duas mãos. Eu posso fazer paz na Terra com minhas próprias duas mãos. Eu posso limpar a terra com minhas próprias duas mãos. Eu posso ligar para vocês com minhas próprias duas mãos. 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 And I can comfort you With my own two hands But you got to use Use your own two hands Use your own Use your own two hands Bom, o Oasis é um jogo, né? Então é um convite que a gente faz para transformar o mundo De uma forma divertida, rápida, dinâmica e prática Igual os meninos do Costura Urbana falaram Que uma ideia no papel não vale muito Se tem algo que me tira do sério É ver uma boa ideia e não tirá-la do papel Então acho que o Oasis é um espaço Que dá para Pôr em prática toda essa ânsia De pôr a mão na massa e convidar para fazer junto E tal E Depois do Guerreiros, de fazer muitos Oasis Por aí, isso começou Não conseguia mais tirar, fazia parte de mim Então comecei a ver tudo contra os olhos Pensando em transformação social Engajamento, sustentabilidade Meu trabalho final de faculdade Foi nessa linha Enfim, pesquisa Até a carreira que eu escolhi hoje Então, assim, o que eu sabia Era que eu gostava de criança Que eu gostava de pôr a mão na massa Gostava de trabalhar juntos A criatividade O que eu não tinha ideia Era como eu ia juntar tudo isso E fazer disso um trabalho E, assim, eu Depois que eu saí do Guerreiros Acho que como muita gente que sai de lá Sai falando Ai, quero trabalhar no Elos Todos os filhos não podem empregar 40 pessoas por ano Não existe isso Então, fui lá Segui meu caminho Entrei numa loteadora Que eu já conto para vocês um pouco da experiência Mas fiquei um pouco com essa pulga atrás da orelha Querendo fazer alguma coisa que me fazia sentido Então, nessa loteadora que eu trabalhei A gente fazia bairros planejados A gente fazia bairros que estavam em cidades que estão em expansão Era uma escala urbana bem interessante Mas o fato de fazer esses enormes condomínios, murados Tem bastante por aqui no interior Que segrega muito a cidade Isso me incomodava um pouco Eles até começaram, assim Uma conversa de sustentabilidade e tal Que linha que a gente pode seguir Ambiental, social Eu até fazia parte dessas conversas Mas era uma coisa assim Que daqui seis meses Talvez, quem sabe Ia começar a fazer alguma coisa E aí, eu como uma boa geração Y Não tive paciência para esperar seis meses Para ver no que ia dar E fui fazer a minha E daí que surgiu a acupuntura urbana Que é uma consultoria criativa Que busca conectar pessoas, lugares, idade, sustentabilidade O conceito é bem da acupuntura mesmo Igual a gente trabalha pontos no corpo Para ter o efeito no organismo como um todo A cidade também é um organismo vivo Então a proposta é de trabalhar os pontos potenciais da cidade Para que eles se conectem E consigam fazer uma transformação na cidade como um todo A gente trabalha sempre em parcerias Muito em rede Cada um entendendo qual é o seu papel naquele projeto Convidando quem faz sentido para cada coisa E transformando principalmente os espaços públicos da cidade Então a nossa metodologia tem basicamente quatro pontos Vou falar aqui rapidinho só para situar vocês O diagnóstico estratégico Que a gente vai fazer uma leitura do lugar Tanto leitura urbana, etnográfica Observar, entrevistar, viver, tomar café na casa da dona Maria Conhecer mesmo a realidade do lugar Para conseguir começar a conversar sobre E fazer uma estratégia Aí a gente faz um ciclo Como vocês podem ver ali De criação e execução Porque a gente acredita que Como ela falou agora Que o engajamento é a parte mais difícil Então acho que o como manter engajado É mais difícil ainda Porque para uma ação pontual Você até consegue mobilizar Mas depois para manter É super desafiador Então a gente está indo nessa lógica Do criar, executar Nesse ciclo de workshops, ideias, encontros Para manter esse engajamento E aí o balanço Que é um acompanhamento Que é para ir desmamando A comunidade saindo Não abandonar Mas também não dá para ficar para sempre Bom, esse aqui é um projeto Que eu estou sendo apoiada Que se chama Wings for Change Que é do Instituto Asas e da Choca Uma parceria que apoia empreendedores sociais Esses são meus amigos também Que estão sendo apoiados E na verdade eu estou mostrando Eles dão uma historia Dão um fundo semente Dão muitos contatos e tal Mas na verdade eu estou mostrando isso Porque isso é uma das iniciativas Que apoia empreendedores sociais Acho que está no momento Mais oportuno para a gente ir atrás De fazer o que gosta Porque tem um monte de gente Querendo diferenciar a sua empresa Apoiar iniciativas Tem um monte de demanda Que são infinitas De melhorias nas cidades No Brasil e no mundo inteiro Então a gente fica a dica Que agora é o momento De ir atrás de fazer essas coisas Bom, eu vou dar um exemplo aqui Do projeto Coruja Que é uma parceria com o Café na Rua Nosso projeto piloto Assim, nosso laboratório Então a gente faz encontros no parque A gente vai criando junto Desculpa A gente faz encontros no parque Assim, para conectar a comunidade E ir descobrindo o que as pessoas querem E tal Mas aí, aquela coisa, né? Projeto piloto Tipo, você tem que vender para fazer Mas aí você tem que fazer algum Para conseguir vender Porque ninguém quer comprar o primeiro E aí, como faz, né? Então surgiu há um tempo Já uma solução Que é o crowdfunding Que é o financiamento coletivo Que é assim Você coloca a sua ideia Numa plataforma Você pede o apoio das pessoas E quem se identificar com a sua ideia Apoia a partir de 10 reais Então a gente conseguiu o apoio De 149 pessoas Sete empresas O que é muito legal 25.541 reais Essa é a Carol Que teve a ideia do projeto comigo, né? Então existem outros caminhos Do que fora do convencional Então só para dar um exemplo A gente dá recompensas Por apoio Então a artista gráfica Joana Lira Ela fez essas corujinhas fofas Deu também essa oficina de extensio Lá no parque para as crianças E a gente fez A recompensa para quem apoiou com 100 reais Foi esse pôster Que foi entregue em casa Aqui são nossos encontros de cocriação A gente faz maquete Encontra no parque Café Piquenique Post-it Enfim N maneiras de coletar ideias Do que fazer E esse foi o nosso projeto Final, assim, né? Depois de muitos debates Isso que foi o maior consenso da comunidade Vou passar aqui rapidinho Para vocês só terem uma ideia Mas conta mais Do que a gente já começou a fazer mesmo, né? Então esse aqui é um tótem De gentileza urbana Que foi feito em parceria Do Paulo Alves Com a Matéria Brasil Que vai falar aqui daqui a pouco E que é para as pessoas Deixarem recados Para os seus vizinhos, né? Para os seus amigos E até de bom uso da praça A gente também está fazendo Uma oficina de permacultura Com as crianças da escola pública Do lado do parque Então a gente pinta, planta Árvores, pomar Vai explorar o rio Um monte de atividades Aqui é um muro Que tinha sido destruído Construíram de novo A gente fez uma campanha Para trocar por uma grade Ou alguma cerca viva Alguma coisa mais agradável Para a cidade, né? O que a gente conseguiu Foi que eles baixaram Um metro da altura original do muro E também a gente fez Essa proposta de jardim vertical Com painel Lousa interativa Que a gente vai executar Até o fim do ano Bom, fora isso A gente está fazendo A revitalização De uma praça Lá no Jardim Edith Em São Paulo Também estão fazendo Planejamento de sustentabilidade De uma balada Em São Paulo Então aí vocês perguntam O que tem a ver Mudar o mundo Com fazer planejamento De sustentabilidade De uma balada Bom, a ideia no fundo O que eles ainda não sabem Mas agora vão saber É que a gente quer Que eles levem eventos E coisas para os espaços públicos Também, né? Então, eu acho que assim É mais para dar uma ideia De que as maneiras de agir São infinitas Assim, cada campo Cada afinidade Que algum tem aí Dá para fazer alguma coisa Para fazer a diferença, né? Então, eu consegui Achar o meu caminho Assim, né? O que faz sentido para mim Nas coisas que eu fui experimentando E que foi fazendo sentido Agora eu vou realizar Um sonho da minha vida Que é facilitar O Guerreiro Sem Armas De 2014 Mas são muitos sonhos, né? Então, não pode parar Já consegue atingir um Já fala Tá, próximo Como eu posso fazer Para atingir o próximo, né? Então, a provocação Que eu faço para vocês É E aí? Qual o sonho de vocês, né? O que vocês querem Deixar para a cidade Para as próximas gerações Para os amigos de vocês É isso, gente Obrigada Aplausos 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 Aplausos